Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Manu, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou gravar pra vocês o tão esperado vídeo do quarto do Davi, o tour pelo quarto dele, e tá muito lindo. Lembrando pra vocês que, conforme eu for mostrando as coisas no vídeo, todas essas coisas, eu vou deixando o link de cada produto que eu encontrar, caso vocês também queiram comprar aí pro bebezinho de vocês. O tema do quarto do Davi é praia, e eu quis fazer assim uma coisa, lembrando um pouco assim de bebezinho, só que não tão bebezinho, sabe? Vocês vão entender, acho que vocês vão gostar bastante. E se vocês gostarem, não esqueçam de deixar seu like, de se inscrever aqui no meu canal pra acompanhar os próximos vídeos. E é isso, bora lá pra esse tour. Entrando aqui no quarto do Davi, a primeira coisa que a gente dá de cara é esse bordado que eu fiz pra ele. Quem acompanha aqui o canal já viu eu falando um pouco sobre bordado, né? E inclusive tem um vídeo aqui explicando como fazer bordado e tudo mais. Então eu decidi fazer nesse estilo pra ele, mas eu não quis fazer algo muito detalhado assim, muito praia mesmo. Quis fazer algo mais minimalista, então ficou bem lindo. Virando pra cá, essa é a visão que nós temos. Gente, eu queria assim um quarto não muito infantil, mas que fosse muito fofo. E ficou a coisa mais linda. Então vamos mostrando as coisas aos pouquinhos aqui pra vocês. Então ali é a porta de entrada. Já vou aproveitar e falar pra vocês de papel de parede e cor de tinta, né? Aqui temos dois papel de parede. Um em cima, um embaixo. E nessa outra parede aqui é tinta. Então eu vou deixar na descrição também, todas as especificações, onde nós compramos, tudo certinho. Porque fica a coisa mais linda. E esse rodapé, rodapé não, rodameio, a gente também colocou. Então aqui nós temos o carrinho do Davi. Por enquanto ele tá ficando aqui, mas quando ele nascer, ele vai ficar no carrinho do lado da nossa cama, pra dormir aí nos primeiros meses. Então esse carrinho aqui é da marca Kido. E nós compramos ele na Cresci e Perdi. Não sei se vocês já ouviram falar dessa loja. Coisa mais linda. E também veio com o bebê conforto, mas o bebê conforto já tá no carro. Então por enquanto, o carrinho dele tá estacionado aqui. Vindo pra cá, vocês já conseguem ter mais noção do papel de parede, né? Ele é um tonzinho muito lindo de azul. Aí pra vocês tá um pouco mais escuro, só que na vida real, assim, ele é mais claro. Então vamos lá. Vamos pra primeira coisa que chama mais atenção aqui, que é o nome Davi. Esse letreiro, o Davi ganhou da minha prima. E eu perguntei pra ela, né, da onde ela comprou. Então vou estar deixando aí pra vocês. E deu um toque super lindo pro quarto dele. É nessa luzinha amarela, né? Como ele tem um fio, então a gente fez o fio passando aqui por dentro do roda-meio. E aí pra ficar com acabamento legal, o Queiroz colocou a... Eu não sei o nome daquilo, só pra esconder o fio. Também compremos essas estrelas do mar. A coisa mais linda. Na verdade eu tinha mais uma. Nós temos três dela, só que ficou mais bonito assim colocar duas. Então elas são bem detalhadas, bem bonitas. E elas vêm com um negocinho pra pendurar, ó. Agora aqui o berço, né? Falando um pouquinho do móvel, o berço em si. Ele é da loja Bebê Encanto. Todos os móveis do Davi são dessa loja. E o kit berço também é de lá. Esse tom de móvel é o tom areia. E ele ficou muito lindo no quarto. Porque ele não é branco, né? Ele é um tom mais fechadinho assim. E ficou a coisa mais linda. Ficou muito combinando assim com papel de parede e tudo mais. Porque acho que se fosse branco não ia ficar tão lindo. Aqui em cima do berço do Davi, uma seguidora lá do Instagram enviou esse móvel pra ele. É a coisa mais linda. Vou deixar o arroba dela aí pra vocês. E ela presenteou ele, gente. E eu fiquei muito feliz. Porque eu sempre quis um móvel assim, feito em crochê. Então, eu peguei a inspiração na internet e mandei pra ela. E ela fez, gente. Ficou igualzinho, tinha mandado. Fiquei muito feliz. Sério. Ficou a coisa mais fofa. Olha só. O caranguejo, o polvo, a tartaruga e o barquinho. Então, ficou muito lindo. E aqui, se a gente girar, ele tem uma musiquinha, ó. Eu achei que deu todo um charme, assim, pro quarto dele. Achei que ficou muito lindo. E ali, eu também coloquei um caranguejinho de decoração. Esse aqui, minha mãe deu pra ele. Mas, eu também não vou ter... Não sei se eu vou achar aonde comprar ele, gente. Pra colocar link pra vocês. Porque ela também comprou nessas lojas, assim, de bazar infantil. Agora, falando um pouco mais desse kit berço. Foi uma coisa que eu demorei muito pra decidir. Porque são muitas opções, né? Enfim. Então, eu decidi fazer essa almofada aqui, ó. E ali, eu também coloquei um brasão com a letra D. Isso aí foi tudo feito na loja, tá, gente? Com máquina e tudo mais. Não fui eu que fiz. Então, tem uma almofada de cabeceira. Essa almofadinha. Os rolos laterais, ó. Essa aqui é a almofada de amamentação. E como a gente não tá usando ainda, Então, eu deixei ela aqui no berço, né? Porque não tem muito onde deixar. E aí, quando ele nascer, a gente vai levando ela pra todo canto. E aqui na peseira, tem esse rolinho escrito Davi. Ficou bem fofo. Achei que combinou bastante com os tons de azul. Vindo aqui pro lado, nós já damos de cara com a cômoda. E com essa prateleira aqui de cima. Então, aqui tem esse farol. E esse barquinho que a gente comprou no mesmo local das estrelas. E essa aqui é a terceira estrela que a gente não soube onde colocar. E ficou aí. Aí, aqui ficou um cheirinho de neném. Que o Davi ganhou no chá de bebê. E uma fotinho dele. Que a gente fez no ultrassom, né? Uma fotinho em 4D. Já aqui na cômoda. Esse aqui também foi feito junto com o kitberço e tudo mais. Então, é tudo no mesmo tom de azul. Aí, esse aqui é o trocador dele. E aqui em cima, a gente não tem muito o que colocar. Então, eu coloquei a bíblia dele. Essa aqui é a bíblia que a gente faz o devocional com ele. Então, eu deixei aqui. Ó, daí ela se chama a bíblia para os mais jovens. E tem várias histórias infantis. Ó. Todas elas bem ilustradas. É bem legal pra fazer com as crianças. Então, eu deixei aqui. Porque, por enquanto, não temos nada aqui do lado. Abrindo aqui a primeira gaveta. Eu já mostrei pra vocês organizando todos esses itens. Mas, então, eu vou fazer aqui só o tour. Coloquei duas caixinhas com fraldas. Pra facilitar aí no dia a dia. Primeiramente, eu pensei em colocar só um. Só que daí, se eu colocar dois, vai um pacote de fraldas inteiro. Então, é melhor. Eu coloquei cortador de unha e lixa. Olha só. Então, os dois aqui. E esse aqui é um aspirador nasal. Aqui nós temos esse negocinho aqui que tá grudado. Mas é pra colocar na vacina. Pra não doer. E aqui é cotonete. Aqui temos álcool em gel. Esse aqui é álcool 70. Pra limpar o umbigo do bebê. E aqui nós temos um termômetro. Absorbente de seios. Coloquei aqui também. Lenço umedecido. Pra recém-nascido. Loção hidratante. Também pra recém-nascido. Esse aqui é muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo. Pomadinhas. Coloquei duas, ó. Coloquei essa da Bepantol. E a da Dermodex. Não sei qual que é boa, né? Ganhei essa Dermodex. E comprei a Bepantol pra ver qual que a gente se adapta melhor. E aqui, um perfuminho do Boticário também que o Davi ganhou. Comprei também um pente pra ele. Coloquei aqui. Também, pente não. Esse aqui é escova, né? O pente tá aqui embaixo, ó. Veio esse kitzinho. Aí veio mais um pente. Aqui tem talco. Eu sei que hoje em dia não é mais recomendado usar talco. Mas eu coloquei ele aqui. Porque eu não tinha onde colocar. Esse aqui é soro fisiológico. Mais um perfuminho da mamãe bebê. E aquele ali é um sabonete. E aqui, algodão em discos. E bolsinha pra cólica. Que eu já deixei separado aqui. Na próxima gaveta, eu coloquei todas as roupas do Davi. Essas roupinhas aqui são RN. E eu ainda tenho que colocar etiquetas mostrando o que é cada item. Mas ainda não coloquei. Mas aqui tem macacão. Então, todos que ele tem. Aqui são as calças. Bóris curtos. Bóris longos. Nessa caixinha eu coloquei meias e luvinhas. Achei que ficou bem melhor assim, separado. E nessa aqui... Ah, não. Essa aqui não é luvinha. Essa aqui é sapatinho. Luvinha é aqui, ó. Coloquei luvas aqui. Extensor de body. E aqui são as toucas. E esses aqui são alguns shorts que ele tem. Caso tenha mais roupinha, eu vou adicionando aqui. Na próxima gaveta, são as fraldas. Então, aqui tem fralda de boca. Eu vou adicionar mais ainda, porque minha mãe tá fazendo algumas pra ele. Mas, por enquanto, ele tem essas aqui. Ah, essa aqui é aquelas fraldas bem grandonas. E todos esses aqui são coeiros. Aqui atrás temos duas toalhas. Uma dessa de bichinho e uma outra branca lisa. E aqui é lençol. Na última, são os cobertores. Então, temos todos os cobertores do Davi. Essa aqui é a manta da saída maternidade. Um sling. E é isso. Tem mais uma naninha lá atrás. A cômoda também tem essa portinha. Só que assim, ela tá uma bagunça, porque a gente ainda não decidiu o que vai colocar aqui dentro. Então, tem uma bolsa do Davi. E ali é tipo manual de instrução de carrinho, de berço. Berço não. Carrinho, cadeirinha, essas coisas. Então, temos o guarda-roupa do Davi. Lá em cima tá uma cadeirinha dele. E olha só. Esse aqui é o guarda-roupa. Também no tom areia. Nessa primeira porta, eu coloquei aqui em cima algumas fraldas M e P. Embaixo tem alguns ursinhos que ele ganhou. Esse aqui ele ganhou, ganhou. Esse aqui a gente comprou lá em Maceió. E esse aqui eu dei pro Queiroz quando a gente namorava. Mas aí, decidimos colocar aqui no quarto do Davi. Alguns sapatinhos também que ele tem. Acho que todos os sapatinhos que ele tem são esses aqui. E aqui embaixo, nós temos essa bolsa aqui, que vai ser usada pro Queiroz levar as coisas dele lá pra maternidade. E as minhas junto também. Então, essa bolsa aqui vai ser a que eu e meu marido vamos usar pra ir pra maternidade. As do Davi são outras, que eu já vou mostrar pra vocês. Mas essa daqui a gente também vai utilizar, porque ela é bem grande. E cabe bastante coisa pra gente levar. Meu marido vai ser meu acompanhante, então é bom porque ela é bem neutra, assim, né? Ela tem esses espacinhos aqui atrás, ó. Tem um zíper, que dá pra gente colocar os documentos pra poder pegar, assim, por mais facilidade. E aqui dentro, ela é super espaçosa pra caber todos os nossos pertences. A bolsa também tem essas divisórias aqui, que dá pra gente colocar nossas pastas. Olha só, aqui dentro dá pra colocar pasta. Tem mais alguns outros bolsinhos aqui também que dá pra gente colocar produtos, que vamos usar lá na maternidade. E desse outro lado também tem várias divisórias. Tem mais algumas divisórias aqui, que dá pra gente colocar coisa e deixar tudo organizado dentro dela. O bom de levar pra maternidade é porque ela é muito prática, né? Então, ela tem tanto essa alcinha aqui pra você carregar, quanto essa alça maior. Pra colocar, assim, no ombro, caso tenha que levar muitas coisas também. E ela é de um tamanho excelente pra caber todas as coisas aqui dentro. Eu vou, inclusive, gravar um vídeo montando a nossa mala maternidade, então já se inscrevam pra não perder. E essa bolsa aqui, ela é lá da GoCase. Vocês têm cupom de desconto, vou estar deixando o cupom aí na tela pra vocês. E o link na descrição. Lembrando que vocês conseguem personalizar toda essa parte aqui da frente. Mas como eu e meu marido usamos, eu preferi deixar ela lisa pra, enfim, pra ela ficar mais básica mesmo. Mas vocês conseguem personalizar ela com personagens da Disney, com seu nome, com uma frase. Mas eu preferi deixar ela, assim, lisa. E essa aqui é a caderneta de vacinação do Davi. Eu mandei personalizar lá na Shopee. E eu gostei bastante, ó, é dessa marca aqui, ó, papai que fez. Vou deixar o link também aí pra vocês. Eu achei que compensou bastante, porque eu tava querendo uma coisa, assim, igual o tema do quarto dele. Então, eu achei bem bonita, não tão igual aquelas de ursinho, né, que a gente vê. Porque a maioria que eu tava achando era só de ursinho, coroa, e eu queria algo mais diferente. O outro lado do guarda-roupa também tem fralda. O restante das fraldas a gente colocou em outro armário. Aí aqui é a parte de pendurar as roupinhas e tal. Só que como ele não tem muita coisa de pendurar, não tem tanto. Então, tem aqui só alguns macacões. Ó, essa aqui é a saída maternidade dele, que eu ainda tenho que passar. Jardineira. Algumas roupinhas mais bonitinhas, assim. Aqui também temos alguns perfumes pra passar no quarto dele. É, como é que se chama? Água perfumada? Acho que é. Home spray. Então, tem esse aqui que a minha mãe deu. Que é da loja Versace, o mesmo lugar que a gente comprou ali as estrelas, o farol. E esse aqui, ele ganhou também no chá de bebê. Esse aqui quem deu foi a noiva do meu primo, que deu pro Davi. Inclusive, tem o arroba dela aqui, eu vou deixar pra vocês, gente. Porque é um cheirinho de neném tão gostoso. Ela também fez aquele cheirinho ali que tá na prateleira. Que é muito bom, sério. Deixa o quarto com um cheirinho muito gostoso de neném. Nesse espaço aqui, eu coloquei as malas maternidade do Davi. Ó, então, aqui tem todas as malas maternidade dele. E o tapete de mesversário. Eu já vou também organizar as malas maternidade dele. Então, vai ter um outro vídeo. Então, já se inscreve aqui no canal pra não perder. Eu vou arrumar tudo certinho com vocês. Mostrar o que eu vou levar, o que eu não vou levar. Mostrando com mais detalhes pra vocês. Essa aqui é a mochila maternidade do Davi. Olha só, ela é dessa marca Alce. Eu escolhi ela nesse tom bege porque eu prefiro tons mais claros. Mas tem outras cores lá no site. Abrindo aqui, vocês conseguem ver que tem muitas divisórias pra colocar a garrafinha de água. Divisórias aqui dentro. Bem completa. Na frente dela também tem esse bolso, caso você queira colocar alguma coisa. E nesse bolso frontal também dá pra colocar mamadeira e mais alguns pertences. Ó, na lateral pra colocar mamadeira. Esse aqui tem essa abertura pra colocar lenço umedecido. E abrindo aqui na parte de trás, você tem acesso à parte inferior da mochila. Então, as roupinhas que estão embaixo, você tem acesso mais facilmente aqui por trás. Nesse kit também veio a mala maternidade, que é ela bem grandona. Ó, ela é assim na frente e atrás é assim. Aqui na frente, eu vou usar pra colocar todos os documentos que a gente vai precisar na maternidade. Então, eu vou colocar aqui todas as nossas pastas com ultrassom, com exame de sangue. E vou colocar aqui, ó. E por dentro, ela é assim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Nessa parte, ela tem um zíper, que dá pra você colocar as roupinhas do bebê e tudo mais. E nessa outra, ela tem um fecho tipo de mala de viagem. Mas no meu caso, o meu tá aberto. Então, ela fica bem bonita. Eu já usei ela bem cheia pra levar roupas pra lavar na casa da minha mãe. E ela fica muito prática de levar. Por último, nós temos essa bolsa maternidade. Que aqui na frente, ela é igual a mochila. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ela é bem igualzinha a mochila. Atrás, ela tem esse bolso aqui. Que é muito bom também pra você colocar documentos e tudo mais. Nas laterais, temos o bolso pra colocar aqui mamadeira. E esse aqui, pra você colocar lenço umedecido. Tem a alça também pra você usar transversal. E na parte de dentro, ela também tem as divisórias. Pra colocar garrafas aqui, ó. Mamadeira. E também tem mais uma divisão aqui pra bolsa. Caso você queira usar. Então, essas são as bolsas maternidade do Davi. E eu vou gravar um vídeo montando todas elas. Então, acompanha aqui o canal pra não perder. Nessa primeira gaveta, eu coloquei o restante das roupinhas dele. Então, aqui tem tamanho P, E, M, G. Aqui embaixo, são lenços umedecidos. Nessa outra gaveta aqui é bagunça, basicamente. Não tá muito organizada. Então, tem alguns brinquedos. Algumas roupas que ele vai usar bem maior. Roupinhas também que tem que lavar. Que ele ganhou depois de eu lavar todas as roupas. Então, esses aqui ele ganhou depois. Então, tem que lavar também. Tirar a etiqueta. E nessa última gaveta, eu coloquei todos os itens de higiene também. Que estão em estoque. Que ele acabou ganhando. Então, nós temos aqui a linha da Eudora Baby. Que ele ganhou da minha sogra, né? Ganhou da vovó. Mais um perfuminho da mamãe bebê. Aí tem pomada. Tem shampoo, condicionador. Duas loções hidratantes da Eudora. Absorbente de seios. Ah, sabonete em barra também da Eudora. Esse aqui é o lenço umedecido, né? Esse aqui acho que são os mais pra recém-nascido, assim. Eu tô em dúvida se eu levo esse ou esse pra maternidade. Mas eu acho que eu vou acabar levando esse aqui. Então, aqui tem isso. E tem mais algumas lixas de unha. Então, essa é a gavetinha de produtos de higiene. Então, esse foi o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que tenham gostado da decoração, de todos os itens que a gente comprou. Lembrando que o link de tudo que eu consegui encontrar vai estar aqui na descrição pra vocês. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo que me ajuda bastante. Pra vocês poderem acompanhar aí os próximos vídeos. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau.